Setup de som ambiente para a sua academia, mas vem cá, é uma academia academia ou é um box de crossfit ou quem sabe é uma academia de funcional e pilates? No vídeo de hoje a gente vai falar desde um sistema de som ambiente mais simples, mais brando até um sistema de sonorização mais robusto e eu quero que você me diga qual que se adequa à sua realidade. Vamos nessa! Fala galera, beleza? Aqui é o Francisco da Audio Prime e eu já tive meus momentos mais fitness, agora eu só tenho projetado sistemas de som ambiente para a academia. E no vídeo de hoje é sobre isso mesmo que a gente vai falar, eu vou aqui dar um overview de produtos e de setups recomendados. A gente também vai visitar algumas imagens de uma academia que a gente fez o projeto e forneceu os equipamentos para vocês entenderem e visualizarem um pouco melhor sobre o que a gente está falando. E vamos lá! Qual que é o primeiro ponto e por que eu fiz esse jogo entre um box de crossfit, entre uma academia com a parte de peso, com a parte de esteira ou até mesmo um funcional, um pilates. Justamente porque o nível de ruído e a tua expectativa sonora, quase que a assinatura da academia é que vai demandar a pressão que a gente tem que colocar dentro desse ambiente. Se você tem uma academia com uma identidade, com uma expressão sonora, onde o som faz parte da empolgação, a gente precisa tomar cuidado com o grave, a gente precisa tomar cuidado com caixas de som, com alto-falantes maiores e mais bem dimensionados com relação à potência. Uma regra que é bem simples de entender. Quanto menor o alto-falante, menor vai ser o grave que ele vai propiciar para o ambiente. Eu posso ter uma academia com 20 caixas de som dessas e com 20 caixas de som dessa e se o som estiver brando, estiver baixo, as duas academias terão um som ambiente agradável. Porém, na hora que eu dou uma excursionada no volume, na hora que eu preciso de potência, a academia com 20 caixas, bem dimensionada, com muita potência, ela vai sim começar a produzir aquele grave. Isso que eu nem estou falando de pensar em distribuir subwoofers. Um outro alerta que eu faço, cuidado com o uso de sistemas em 70 volts para a academia, quando você precisa de grave, quando você precisa de potência. O sistema de transformador de linha que serve para você cascatear múltiplas caixas de som, ele não transmite baixas frequências com eficiência. E as baixas frequências é que fazem a diferença no grave. Se estiver ficando confuso, escreve aqui embaixo a sua dúvida. E mais ainda, se você estiver projetando, pensando no som da sua academia, seja você um técnico de instalação ou mesmo o dono aí da academia, o responsável da academia, fala com a gente pelo WhatsApp que nós vamos te ajudar nesse processo. Agora sim, falando especificamente dos sistemas que eu indicaria. For um box de pilates, se for algo com um som um pouco mais brando, se for uma academia que você precisa ter uma sonorização mais ambiental daquela música de fundo, um sistema com caixa de som como essa MSB da Rionic, um amplificador como o Slim 1800, que permite até 12 caixas de som no mesmo canal, vai fazer esse trabalho. Se você tiver que colocar 24 caixas de som, ao invés de você ficar inventando muita moda, coloca dois amplificadores Slim 1800, um interligado com o outro, um cuida de um andar da academia, o outro cuida do outro andar da academia, e está feito o serviço, uma sonorização muito barata e sem muitas dificuldades. Ainda é relevante ressaltar que eu acho muito importante, em qualquer projeto de sonorização que você consiga setorizar bem o ambiente. Então eu consigo ter amplificadores de baixa potência multissetorizados. Eu posso colocar um amplificador pequeno para tocar a recepção, com uma caixinha dessa. Eu posso colocar outro amplificador pequeno para tocar os vestiários. Eu posso colocar um outro amplificador pequeno, de dois canais, com quatro caixas no ambiente das esteiras e com mais seis caixas em outro ambiente. Tudo integrado, tudo levando uma sonorização ambiental para a sua academia. Agora, se você precisa começar a dar uma marcação na sua assinatura sonora, precisa subir um pouquinho o nível de grave, para dar aquela empolgada, mesmo que você tenha ali uma academia de funcional, um pilates, mas que naquele ambiente ali de talvez 40 metros quadrados, precise algo um pouco melhor, eu vou te dizer que quem sabe ir para um Slim 2000, que aceita até quatro caixas de som como essa, talvez seja o que você precisa pensar. E não te preocupa que, mesmo sendo uma academia multissetorizada, é com multissalas, você pode ir até misturando as ideias que a gente está passando aqui. Por isso que é importante entender qual a arquitetura da tua academia. Mas, fica com uma dica. Se você for utilizar na sua academia caixas de som da Fran como essa, utilize todas as caixas da Fran. Seja as caixas da Fran de 4 polegadas, que não está aqui, as caixas de som de 5 polegadas como essa, ou as caixas da Fran de 6 polegadas, todas elas vão ter o mesmo desenho, e todas elas vão ter o mesmo timbre. E isso é bem importante, porque mesmo caminhando ali pela academia, a gente vai sempre sentindo o mesmo som. E vamos lá! Aumentando o nível de expectativa sonora, a gente chega nas caixas de 6 polegadas. E aí a gente está falando de realmente calcular a potência de saída drenada pelos amplificadores com a potência daquela associação de caixas. E aí vai começar a fazer muito sentido você começar a zonear, a separar por ambientes a sua academia, para poder colocar um amplificador multicanal de 2, 4 ou mais zonas na sua academia e conseguir controlar de forma individualizada aquelas 4 caixas de som das esteiras, aquelas outras 2 caixas de som onde tem aqueles barulhos dos halteres, aquelas outras 4 caixas de som perto da cantina ou de qualquer outro espaço que você tem aí. O importante é entender que no momento que você setoriza, você tem mais amplificadores disponíveis com mais potência e mesmo a academia sendo muito grande, de 100, 200, 300, 400 metros quadrados, é importante entender que cada ambiente vai se comportar de uma maneira. E aí quando se fala em muita potência, é importante prever esse ajuste de volume individualizado. Essa academia que a gente está mostrando aí para vocês agora, a gente utilizou um Slim 4500 com 8 caixas de som, duas caixas por ambiente, duas caixas por regulador de volume. E nota ainda que tem esse outro ambiente exclusivo, esse ambiente que realmente necessita uma porrada de som maior, que a gente colocou uma caixa de som GRT acoplada com um subwoofer para poder fazer um som bem marcado e individual para essas aulas que acontecem ali. Legal? Entendeu? Ficou realmente com alguma dúvida? Como eu já fiz antes, eu estou te convidando a falar comigo lá no WhatsApp. Cara, sistema de sonorização, ele não é complicado, ele só precisa ser bem dimensionado e com a experiência que a gente passa aqui projetando academias, Eu acho que os erros mais comuns estão em subdimensionar, ou seja, economizar demais e às vezes até com os equipamentos que não são compatíveis, ou pensar em algo muito megalomaníaco, só que na hora de fazer essa integração da sonorização, você acaba incomodando o som da recepção, por exemplo, na hora de abaixar o volume da recepção, abaixa o som da academia inteira e aí você meio que ferrou aí com o seu projeto. Tá bom? O recado era esse, um abraço, até a próxima, tchau!